Como é que eu estou, doutora? Eu passei pra saber a sua opinião. Pareço uma governanta? Olha, se fosse pra minha casa, já estaria contratada. Então me deseje boa sorte. Eu vou fazer o melhor que eu puder. Boa sorte, Luísa. E obrigado por tudo. O Ciro tem toda a razão. Você é a melhor amiga que um homem pode desejar. Aí é que está o mal, doutora. Aí é que está o mal. O mal? É nesse melhor amiga aí, Aleto. Estou por aqui desse negócio de melhor amiga. Eu cansei desse rótulo. Tchau, doutor. Tchau. Ai, Soró, eu não aguento mais. Leva aqui um bocadinho pra mim. Menina, calma. Não vai levando só esse daí, Janinha. Leva esse aí, depois eu te ajudo, tá certo? Oi, Soró. Oi, Janinha, vai levando esse. Vai levando esse aí, daqui a pouco eu falo contigo. Oi, menina. Tá gostando de minha roupa? Aí, tô bonito, tô bonito. Meu Deus, tá lindo, Soró. Tô bonito. Aí, tá limpinha a roupa. Não sujei nada, não sujei nada. Sabe como é o nome desse pano? Não. Gin. É, Gin. E foi presente. Presente de Mama Vitória, Dona Loreta e toda a confraria da família toda. Tudo que me deram. Olha, que bonito. Mas escuta, Soró, você viu a Duda por aí? Duda, Duda, Duda... Ah, acho que ela tá ali pra trás. Se você der a volta aí, você acha ela. Ah, tá. Vai por aqui ou vai por ali, por onde você quiser. Tá legal. A senhora tá linda, tá bom? Tá bonita? Tchau, tá linda. Até logo, até logo. Geninho, Geninho. Geninho, ó. Olha só. A Nina gostou. A Nina gostou da minha roupinha. Acho que ela gostou, sabe por quê? Porque tá limpinha, porque eu não sujei nada. É. A sua tá limpinha, mas olha aqui a minha, ó. Aqui. Mas a tua tá velha, né, Geninho? No dia que também a minha tiver velha, aí eu deixo sujar tudo. Eu baldeio terra, eu faço tudo. Mas enquanto a minha tá limpinha, eu vou deixando ela assim, ó. Limpinha, bonitinha. Soró, sabe de uma coisa? Hum? Eu acho que eu não vou deixar ficar velha, não. Eu não vou esperar, não. Geninho. E o que é que tu vai fazer? É. Vamos sujar um pouco ela, né? Porque eu não aguento mais ficar fazendo teu trabalho. Você não acha? Minha vinha santíssima, protegei minha roupinha limpa. Minha roupinha nova, não faço não, Geninho. É brincadeira. Geninho, você deixa de brincadeira. E aí, você deixa de brincadeira. Sonhando com o Gasparzinho? Ai, Nina, que susto. Susto? Susto levamos eu e o Franco ontem, quando chegamos na tal esquina, e vocês não estavam. Por que você não foi no porcinho, hein? Não estava afim. Ah, é? Não estava com jeito de enfrentar a gente, né? Ah, Nina, qual é, Nina? Eu e o Daniel ficamos um tempão esperando você e o Franco, tá? Eu acho que é você que tem que explicar. Onde é que você foi com o meu namorado? O Franco não te explicou, não? Não, ele veio aqui tentar explicar, mas não deu. Minha mãe ficou grudada na gente. Olha, essa transação não vai dar certo, sabe? Não, a ideia foi sua mesmo. Ah, eu sei, mas não vai dar certo, porque eu tenho ciúme. Só de pensar que vocês estão fingindo de namorar. Você gosta dele ainda? Não gosta, Guga? Ai, Nina, que besteira, Nina. Ô, Duda, olha pra mim e fala, olhando pra mim, você gosta ou não? Não, eu não gosto dele, não. Se eu tô namorando o Franco, eu... Ah, Nina, para, tá legal? Para com isso, que não tem graça nenhuma, tá? Não tem graça nenhuma você pegar a minha ideia pra roubar o meu Daniel. Isso é que não tem graça, dona Dudinha. Ô, Nina! Nina, você quer... Nina, não tem nada a ver, Nina! Nina, não tem nada a ver, Nina. Nina, não tem nada a ver, Nina. Nina, não tem nada a ver, Nina. Boa tarde. Boa tarde. Seu nome? É Luiza. Faz favor, é por aqui. Com licença. É essa a norma? É com essa que a Alice mandou tomar cuidado.